Mais três pontos na Cabela, né, é meio natural isso. Conseguiu entender o jogo no primeiro tempo. Acho que o grande mérito do grupo de jogadores agora é entender o jogo. Conseguiu ouvir e fez um tempo completamente diferente. Conseguiu anular praticamente todos os assuntos do adversário. E eu estou muito contente pelo grupo. O grupo consegue entender sempre o que a gente pede durante o jogo. Principalmente no intervalo e a gente consegue fazer um grande segundo tempo antifloro. Você perde mais um jogador que tem lesão, que é a questão do Gustavo. Como é que ele olha para um confronto agora contra a União, já com essa tranquilidade maior de saber que é o primeiro colocado do grupo? Tem mais preservação de jogadores para o Gustavo? A gente precisa reavaliar, né. Também tem a expressão do Gustavo. Nós ficamos muito preocupados. Eu estou bastante ali ao lado da equipe. Mas parece que ele está em observação. E a expressão do Wesley, né. Que saiu e nós já havíamos escolhido. Ele falou de novo. Pegaram. Jovem riding� снabir.